Começam hoje as inscrições para quem quer trabalhar como voluntário na Copa do Mundo. Exportações do agronegócio brasileiro atingem quase 100 bilhões de dólares em 2013. O destaque ficou com a venda de soja, milho e carne. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Em escala que vai de 1 a 5, passageiros dão nota 3,79 para aeroportos do país, de acordo com o relatório da Secretaria de Aviação Civil. A partir de amanhã, famílias de não índios que vivem na reserva indígena ao Aguajá, no Maranhão, começam a ser notificadas para deixar a área. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As exportações do agronegócio no Brasil atingiram quase 100 bilhões de dólares no ano passado. Os destaques foram para a soja, o milho e a carne bovina. O ano de 2013 registrou crescimento de 4,3% no valor das exportações de produtos do agronegócio e atingiu a marca de 99,97 bilhões de dólares. Já as importações chegaram a 17 bilhões. O saldo da balança comercial do setor foi positivo e fechou o ano em quase 83 bilhões de dólares. A China foi quem mais comprou do Brasil, pagou 23 bilhões de dólares pelos nossos produtos. Foi a primeira vez que o país asiático ultrapassou a União Europeia como principal cliente do agronegócio brasileiro. A soja foi o carro-chefe das exportações, responsável por 31% do comércio. As vendas para o exterior de soja em grãos alcançaram o valor recorde de quase 23 bilhões de dólares, um aumento de mais de 5 bilhões em relação a 2012. As exportações de carne tiveram um crescimento de 6,8%. O destaque ficou com a carne bovina, que atingiu a cifra recorde de 6,66 bilhões em 2013. As vendas externas de milho somaram 6,5 bilhões de dólares, outro recorde. O valor representa crescimento de 18,2% em relação ao ano anterior. Segundo dados da Conab, o Brasil deve registrar uma produção de grãos de 196,7 milhões de toneladas na safra 2013-2014, um aumento de 5,2% em relação à safra passada. Só a soja deve alcançar 95 milhões de toneladas. E a agropecuária encerrou o ano de 2013 com um crescimento de 11% em relação a 2012, um valor registrado de 430 bilhões de reais. Na lavoura, por exemplo, os produtos que mais se destacaram foram tomate, batata inglesa e o trigo. E 57 municípios de Sergipe receberam hoje a primeira doação de equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento no ano de 2014. São caminhões caçamba e pás carregadeiras que vão atender mais de 340 mil moradores do meio rural. Os equipamentos vão ser usados para recuperar estradas e acelerar obras de infraestrutura hídrica. Ao todo, foram investidos 15 milhões de reais. O Ministério da Educação descredenciou duas universidades do Rio de Janeiro, a Gama Filho e o Centro Universitário da Cidade. Os motivos foram baixa qualidade acadêmica, crise financeira e a falta de um plano de ação para superar o problema. Em até cinco dias úteis, vai ser divulgado um edital convocando as instituições de educação superior do Rio de Janeiro que tenham interesse e condições para receber os alunos matriculados nessas universidades. Mais informações pelo telefone 0800-616161. A desocupação da Reserva Indígena ao Aguajá, no Maranhão, começa agora em janeiro. A partir de amanhã, as famílias recebem a notificação para deixar a área em 40 dias. Depois disso, elas podem se cadastrar no INCRA para serem reassentadas. A Reserva Indígena ao Aguajá tem 116 mil hectares. Para chegar à terra indígena ao Aguajá, no noroeste do Maranhão, o caminho é longo. De Brasília até São Luís, o transporte foi feito pela Força Aérea Brasileira. Depois, o deslocamento até a cidade de Santa Inês foi num avião menor também da FAB. 25 minutos de voo até o município. Santa Inês é um dos poucos municípios aqui da região central do Maranhão que tem aeroporto regional capaz de comportar aeronaves menores. Daqui até São João do Caru, um dos quatro municípios que fazem fronteira com a terra indígena ao Aguajá, o único meio de transporte possível é terrestre. São 95 quilômetros que vão ser percorridos por meio dos caminhões do exército. Foram cinco horas em estrada de terra até São João do Caru. A cidade de 12 mil habitantes é a mais próxima da terra indígena ao Aguajá. Nela foi montada uma base do exército para apoiar a operação de retirada dos brancos da terra indígena. Os outros municípios no entorno são Centro Novo do Maranhão, Nilton Belo e Zé Doca. Ao Aguajá tem 116 mil hectares de floresta amazônica, igual a 116 mil campos de futebol. É o habitat original dos índios ao Aguajá. Por serem nômades e viverem isolados, é difícil encontrá-los na mata fechada. O seu povo, com essas características, caçador, coletor, que necessitam de um grande espaço para poder realizar suas atividades tradicionais, tem sofrido muito com a atividade madeireira que tem devastado os seus territórios. O mercado ilegal de madeira já desmatou, de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 34% da terra indígena nas últimas duas décadas. Pela mata se acumulam vestígios do crime ambiental. Estas toras, segundo os agentes da FUNAI, são recentes. Tem um impacto muito forte na sobrevivência do Aguajá, porque ao entrar numa área dessa de mata, eles vêm entupindo cursos d'água para poderem passar os veículos, evitando assim a piracema dos peixes. Derrubam árvores, que é da importante ponte alimentar, que é o jatobá. E afugenta toda a caça que há na região, causando assim um grande impacto na sobrevivência dessa etnia. A pressão madeireira sobre a terra indígena ainda é muito grande, os locais de ocupação desses índios é onde ainda existe a floresta de pé. E a necessidade da desintrusão da terra indígena, além de cumprir o que é uma decisão judicial, garantir a posse plena desse povo, esse território. Cenário que levou a Justiça do Maranhão a decidir. Todos os brancos devem sair da terra indígena e determinar que o governo federal coloque em prática a decisão. Nove ministérios estão envolvidos. O Exército dá apoio logístico. Acredito que após o esclarecimento, uma longa negociação que já vem sendo realizada há muitos anos, eu tenho a convicção de que essas tensões poderão ser evitadas e todos os problemas, essas preocupações serão contornadas de maneira, como eu disse, a acomodar todas as partes envolvidas com um excelente resultado para a sociedade brasileira como um todo. As pessoas começam a ser notificadas neste mês de janeiro. Elas podem levar os bens, mas as construções vão ser destruídas. São em torno de 200 famílias que moram na terra indígena ao Aguajá e sobrevivem no local por meio do plantio da mandioca. O problema é que os agricultores familiares vivem na área com títulos de posse que foram anulados pela Justiça do Maranhão. Isso significa que assim que forem notificados, terão que deixar a terra indígena ao Aguajá de forma voluntária em 40 dias. Mas para não ficarem desamparados, vão ser cadastrados no Programa Nacional de Reforma Agrária. O INCRA vai comprar terras na região para reassentar as famílias e também pode utilizar os assentamentos já existentes para realocar os agricultores familiares. O governo também vai levar aos agricultores familiares um conjunto de políticas sociais. Não é só o cadastramento do INCRA. A gente vai incluir o pessoal do Cade Único, do MDS, para ver aqueles que se enquadram em Bolsa Família, Brasil Carinhoso. Há uma solicitação do ministro, do juiz, e que também já estava no nosso planejamento, é trazer uma equipe do INSS para identificar nessas famílias quem tem direito à aposentadoria ou outro atendimento do INSS. O próprio Ministério do Trabalho, a gente vai pedir, ao menos no início, para fazer o acompanhamento, para a gente poder encontrar, como a gente já encontrou em outros locais, trabalhadores que são funcionários em fazendas, mas que não têm carteira assinada ou que não têm a documentação regularizada. Então há um conjunto dos órgãos sociais do governo para fazer esse atendimento. E policiais da Força Nacional de Segurança vão permanecer por mais três meses na região da terra indígena ao Aguajá, no estado do Maranhão. Como você viu na reportagem, o governo federal faz uma operação no local para retirar não-índios da reserva. A Força Nacional também vai ficar mais três meses em Humaitá, no estado do Amazonas. O objetivo é reforçar a segurança devido ao conflito entre indígenas e não-índios na região. 96%! Esse foi o índice de frequência escolar dos alunos da rede pública que recebe o Bolsa Família no último bimestre letivo de 2013. O número bateu recorde e representa mais de 15 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Os índices obrigatórios para permanecer no Bolsa Família são de 85% para os alunos de 6 a 15 anos e de 75% para os 16 e 17 anos. Em 2013, os alunos do Norte e do Nordeste foram os que apresentaram maior índice de frequência escolar. Os cinco estados que mais se destacaram foram Amapá, Maranhão, Piauí, Acre e Alagoas. Que tal fazer parte de um dos maiores eventos esportivos do planeta? A partir de hoje, estão abertas as inscrições para quem quer trabalhar como voluntário na Copa do Mundo. Para participar, basta ter mais de 18 anos e muita disposição, como Ediluce, que ano passado trabalhou como voluntária na Copa das Confederações. A fantasia usada na cerimônia de abertura da Copa das Confederações está guardada como lembrança de um momento que Ediluce considera especial. Foi emocionante, porque quando a gente, por exemplo, eu que estava no primeiro grupo, quando a gente entrou, que fez a primeira apresentação, que fechamos a bola, todo o estágio gritou, as pessoas batiam palmas, aplaudiam, gritavam mesmo, tipo aquela vontade de ser brasileiro. Apesar de todas as coisas, as pessoas estavam lá felizes, agradecendo, torcendo. Então, foi uma experiência muito boa. Na Copa das Confederações, 7 mil voluntários, como Ediluce, foram selecionados pelo governo brasileiro para atuar junto com voluntários da FIFA em atividades como prestar informações aos torcedores ou participar da festa de abertura. Para a Copa do Mundo, devem ser escolhidos 18 mil candidatos. A partir desta terça-feira, quem quiser participar como voluntário do Mundial de Futebol, já pode se inscrever pela internet. Os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos e disponibilidade para atuar por pelo menos sete dias seguidos ou não. O trabalho vai ser na cidade-sede, mas não é necessário morar em uma delas. Os selecionados vão receber uniforme e alimentação correspondente ao período de atividades, que vai ser de quatro horas por dia. Os voluntários vão orientar visitantes e torcedores em lugares como terminais de ônibus e estações de metrô, áreas próximas dos estádios, espaços de grande movimentação de pessoas como shopping centers e pontos turísticos, aeroportos, eventos simultâneos aos jogos ou de exibição pública ou nos centros abertos de mídia. Ediluce quer repetir, na Copa do Mundo, a experiência de voluntariado que, segundo ela, rendeu amigos e oportunidades de trabalho. Eu, por exemplo, formei um grupo de amigas, que somos 15, e a gente fez um grupo de trabalhar em eventos. Então, sempre que a gente tem um evento, além do grupo da Copa, que a gente tem esse grupo no Facebook, que é um grupo da Copa, sempre que tem algum evento, alguma atividade, as pessoas colocam lá. Então, várias oportunidades já surgiram a partir da Copa. Lembrando que as inscrições para se candidatar a voluntário da Copa devem ser feitas pelo portal Brasil Voluntário. E faltam menos de 150 dias para o início da Copa do Mundo. E na reta final de preparação para o torneio, já está quase tudo pronto para receber o Mundial. Dos 12 estádios que serão utilizados no torneio, seis já foram inaugurados. Aqui em Brasília, o Estádio Nacional foi inaugurado em maio do ano passado e já foi testado em diversas ocasiões, inclusive na Copa das Confederações. As outras seis arenas que ainda estão em obras devem ser inauguradas, segundo o governo federal, até o mês de fevereiro. Há tempo de receber eventos teste antes do Mundial. Também já foram testadas as arenas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Fortaleza. Entre os estádios em fase de finalização está o palco de abertura do Mundial. A Arena Corinthians, em São Paulo, alcançou 95% das obras concluídas. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a previsão é inaugurar a Arena das Dunas no dia 22 de janeiro. Os trabalhos no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, local de cinco partidas do Mundial, atingiram mais de 97% de execução. O único estádio na região norte do país, a Arena Amazônia, em Manaus, terá capacidade de 44 mil pessoas e já alcançou a marca de 95% das obras prontas. Já em Curitiba, a Arena da Baixada se aproxima de 90% de conclusão. Em Cuiabá, cerca de 90% das obras foram concluídas e o gramado já foi plantado. Nós estamos monitorando as obras desses estádios. Esses seis serão entregues, então, até fevereiro. Nós já estamos montando um plano operacional para organizar o evento Copa do Mundo. E terá, nesse período, de fevereiro até maio, eventos testes nesses estádios, para que eles fiquem aprimorados e fiquem à disposição para o evento. A projeção do governo federal é de que cerca de 600 mil turistas internacionais venham ao Brasil durante o Mundial. E 3 milhões de brasileiros devem viajar pelo país no período do torneio. Para receber todo esse público, uma das grandes preocupações do governo federal são os planos operacionais da Copa, que envolvem aspectos como segurança, telecomunicações, energia, saúde e voluntariado. As obras de infraestrutura, portos, aeroportos e mobilidade urbana também seguem avançando e vão ser entregues antes do Mundial. São bilhões de reais em investimentos. Em torno de 8 bilhões de reais de financiamento. Nós temos o financiamento também de mais de 8 bilhões nos projetos de mobilidade urbana. Temos em torno de 3 bilhões e meio de investimentos nos aeroportos. Em torno de 600 milhões de investimentos nos portos. Além de investimentos na área de segurança, em torno de 1 bilhão e 900 milhões. Na área de telecomunicações e também na área do turismo. Investimentos que vão deixar um legado importante para o país. O legado material são as obras. As obras de mobilidade urbana, as obras nos aeroportos, nos portos. Os projetos que têm investimento na área de segurança. Construindo centros de comando e controle que ficarão à disposição desses órgãos para atender a população. A ampliação da banda larga. Projetos relacionados à educação esportiva. Deixará, portanto, nessa área também um legado. E o legado imaterial, que além de ser ligado do esporte e da educação, ele também é relacionado ao fortalecimento da imagem do país. O Brasil vai se mostrar para mais da metade do planeta que estará assistindo os jogos da Copa do Mundo. E não tenha dúvida, o fortalecimento da imagem do país no mundo é um legado imaterial importante. Os aeroportos de Curitiba e Natal ficaram em primeiro lugar na preferência dos usuários numa pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil, que analisou 15 aeroportos no país. Na sequência, ficaram os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e Recife, em Pernambuco. O aeroporto mais mal avaliado foi o de Cuiabá. A reportagem é de Leonardo Meira. Preço de estacionamento, refeições, espera nas filas, cordialidade no atendimento. Como está a satisfação dos passageiros com a qualidade dos serviços disponíveis nos aeroportos do país? Para responder a essa pergunta, desde o ano passado, a Secretaria de Aviação Civil publica um relatório trimestral com a opinião dos usuários, numa escala que vai de 1 a 5. Na terceira edição do estudo, os terminais brasileiros receberam a nota 3,79, com relação ao período entre julho e setembro de 2013. A pesquisa ouviu 19.850 usuários dentro dos aeroportos. 72% viajavam dentro do Brasil e 28% para outros países. As maiores notas foram para atendimento, cordialidade e eficiência dos funcionários das companhias aéreas no check-in, além de disponibilidade de carrinhos para bagagem e rigor na inspeção de segurança. Já as piores avaliações ficam por conta do acesso à internet sem fio, preço dos estacionamentos, estabelecimentos comerciais e de alimentação dentro dos aeroportos. João veio de Santos, no litoral paulista, para trazer a sogra até Congonhas e dá sua opinião sobre o aeroporto. O aeroporto em si, o atendimento está bom. O preço das passagens agora, ainda bem que foi uma promoção que nós pegamos, mas, no geral, a nota é de 8. Esta família está prestes a embarcar para a Fortaleza. Eles comentam que os preços dos serviços ainda são altos, mas destacam a cordialidade do atendimento. Como estaremos recebendo para a Copa, nossa equipe precisa ser especializada, um atendimento bonito, um atendimento claro, que vai mostrar o Brasil. Os filhos Felipe e Fernanda se preparam para curtir a praia no Nordeste. Dá para viajar com tranquilidade, a gente chega, tem uma certa tranquilidade em embarcar. O contador Juarez diz que é comum pagar bem mais caro para fazer refeições nos aeroportos do que no comércio tradicional, mas também destaca pontos positivos nos terminais. São serviços prestados de boa qualidade, o atendimento interpessoal acho excelente, pois as pessoas, os atendentes, são pessoas educadas, corteses e atenciosas. E por falar em atendimento de qualidade ao consumidor, as operadoras de planos de saúde terão de responder em até 10 dias úteis reclamações sobre questões não assistenciais, como reajuste indevido e quebra de contrato. A nova regra começa a valer em 19 de março. Atualmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar determina que sejam respondidos em até 5 dias úteis apenas temas assistenciais, como negativa de cobertura. Outra mudança é que as operadoras vão ser notificadas pelo portal da ANS. Com as inscrições abertas desde ontem, o programa Universidade para Todos, o ProUni, já conta com cerca de 670 mil candidatos e mais de 1 milhão e 200 mil inscrições até agora. Para o primeiro semestre deste ano, são 131 mil bolsas integrais e 59 mil parciais. Concorrem às bolsas integrais estudantes com renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. Já as bolsas parciais são para candidatos com até 3 salários mínimos por pessoa. Para concorrer às bolsas, o estudante deve se inscrever até o dia 17 de janeiro, esta sexta-feira, no endereço prouniportal.mec.gov.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau, tchau. E aí